As notícias da terça-feira à noite já mostram o que vai acontecer nos próximos dias. Haverá uma explosão nos números oficiais dos casos de registro de pessoas infectadas pelo coronavírus e, principalmente, do número de mortes que estão ocorrendo no nosso país, como está ocorrendo em toda parte do mundo, provocadas pela infecção do Covid-19. Na verdade, o que existe já existe. Apenas os números o mostrarão. Porque o Brasil escolheu um caminho imprudente para dimensionar essa pandemia. O caminho da exclusividade dos testes que o país não possuía como fatores de diagnóstico da infecção. Nesta segunda-feira no Jornal Globo, um ex-assessor do ministro Mandetta disse ao jornal que o Ministério da Saúde demorou a tomar providências mesmo quando já surgiam sinais de que aquela epidemia, então, na China ameaçava se transferir para a Europa e, claro, também para os demais países. O atraso mais sentido em tudo isso foi o atraso dos testes. O Brasil tinha, até a semana passada, apenas 50 mil testes, imagine, para uma população de mais de 200 milhões de pessoas destinadas a identificar o coronavírus. O resultado disso, naturalmente, foi a subnotificação. E, nesta terça-feira, o Jornal Globo publica a prova de que isso estava acontecendo, numa avaliação de cientistas da UFRJ, da UNB e da USP, de que o Brasil tem perto de 300 mil casos de infecção por coronavírus. É claro que isso faz toda a diferença. É claro que a estatística não é apenas uma contagem mórbida dos corpos que ficaram pelo caminho. A estatística é um elemento de planejamento das ações e, também, alguma coisa que vai definir o comportamento da população. Aquilo que o ministro Mandetta diz, que é a confusão do povo não saber em quem acredita, se no presidente da República que diz que a coisa já passou e nele que diz que é preciso conservar o isolamento, acontece porque a população não tem referência. Não tem referência. Existe um país gigante. Nós só vamos ter a presença da doença entre nós quando ela atingir as pessoas conhecidas, quando ela chegar ao nosso bairro, à nossa comunidade, à nossa família, aos nossos círculos pessoais ou, se ela tiver na mídia, o tamanho que ela, de fato, tem. Não é possível que o nosso país fique preso a mentiras. Mentiras oficiais vindas do presidente da República, que diz que o problema está passando quando não está passando em lugar nenhum do mundo e as mentiras estatísticas que dizem que nós temos 23 mil casos quando todos os estudiosos sabem que nós temos, talvez, dez vezes mais do que isso. Infelizmente, não basta diminuir, reduzir artificialmente aquilo que todos sabem, que essa é uma doença que atinge multidões, que atinge dezenas, centenas de milhares de pessoas. E que ela é mortal. Mentir a população, seja no que for, na política, na ciência, na medicina e na pandemia, é atacar os interesses do povo brasileiro. O povo brasileiro precisa da verdade. Só a verdade vai permitir que nós nos defendamos como precisamos nos defender dessa epidemia. Infelizmente, o governo brasileiro está tomado pela politicagem. O vice-presidente da República, o general Mourão, cometeu um ato impensável. E o jornal Estado de São Paulo, em uma conferência de imprensa televisiva, dizer que o ministro Mandetta tinha atravessado ali, tinha ido para impedimento e que merecia, por conta disso, tomar um cartão. O cartão amarelo ou o cartão vermelho? Será que o exército brasileiro, que respaldou, sustentou, legitimou a eleição desse psicopata para a presidência da República, um homem que está caminhando na direção inversa de todos os países, que nos transformou em chacota mundial, será que o exército brasileiro vai continuar sustentando esse tipo de loucura política? Não é que Mandetta seja um grande ministro, mas pelo menos é um homem que tenta conservar algum trabalho técnico, alguma linha responsável no combate a uma epidemia que vai matar no Brasil milhares de pessoas. Será que o nosso exército vai se prestar o papel de ser o algoz do povo brasileiro? As próximas semanas vão nos contar o que acontece. Particularmente, acho que o Brasil vai viver abalos profundos, porque aos que disseram que era uma gripezinha ou que a epidemia já passou, parece que está começando a ir embora a questão do vírus. A realidade vai cobrar o seu preço. Diz o presidente da República, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É possível que acabe acontecendo aquilo que o próprio presidente da República cita normalmente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É pena que o Brasil tenha que encontrar uma verdade, uma realidade tão dura quanto a que nós vamos atravessar nos próximos dias e nas próximas semanas, para entender que é preciso fazer com que a gente se liberte de um outro vírus. O vírus da estupidez, da desumanidade, da ignorância, o vírus da insensibilidade para com a vida do ser humano. E ali em João 8, 32, está bem claro. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.